Parabéns aí o pessoal da Rádio Assembleia, da TV Assembleia, o nosso amigo da Mata Luca, o nosso gerente de mídia do portal Assembleia, representando muito bem a emissora. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a interdição de um lote de achocolatado depois da morte de uma criança que ingeriu o produto. E a Diretoria de Vigilância do Piauí orientou que todos os municípios façam a interdição cautelar do lote indicado nos estabelecimentos comerciais. Esta é uma situação que preocupa bastante, até por ser um produto bastante consumido pelas crianças. Vamos com mais informações ao vivo com o nosso repórter Eliezer Rodrigues. Uma situação que preocupa, Eliezer. Bom dia para você. Bom dia, Bartolomeu, Juliano, bom dia a todos os que nos assistem. É verdade, Bartolomeu. Uma criança de dois anos de idade veio a óbito no estado do Mato Grosso no último dia 25, supostamente por ter ingerido um achocolatado da marca Itambezinho, da empresa Itambe. E aí, daí então, partiu essa determinação para a interdição dos lotes desse produto. E acabou também chegando esta medida ao estado do Piauí. Nós vamos saber como está esse trabalho de preservação desses lotes e da interdição com a diretora, perdão, coordenadora de alimentos da Diretoria de Vigilância Sanitária da CESAP, e Holanda Soares, coordenadora. Bom dia. Como está, então, esse trabalho preventivo dentro do estado do Piauí para que esse produto, supostamente contaminado, não chegue a ser consumido pelas nossas crianças? Bom dia. Bom dia, Eliezer. Bom dia a todos os ouvintes. A diretoria de Vigilância Sanitária, logo ao receber a resolução, foi repassada para a maioria das Vigilâncias Sanitárias. Imediatamente, as Vigilâncias Sanitárias já realizaram os procedimentos que a legislação recomenda, que é a interdição cautelar ao encontrar unidade do referido lote, tendo em vista que a interdição é cautelar, tendo em vista que o produto só vence em 25 de novembro de 2016. Então, dos municípios que já deram retorno para a Vigilância Sanitária, os municípios de Oeiras, eficientemente, a Vigilância fez a busca e interditou cautelarmente mais de 900 unidades em dois estabelecimentos, sendo que encontrou em um estabelecimento 700 unidades e em outra 260 unidades. Então, esses produtos estão interditados cautelarmente. E a Vigilância Sanitária recomenda que o consumidor evite consumir esse produto nesse momento, até mesmo porque a investigação ainda não está concluída. Então, logo após a investigação, dependendo do resultado, os produtos são adotados às medidas cabíveis. Esse tipo de procedimento é comum? Será adotado como medida preventiva? Sim. A Anvisa, que é um órgão que regulamenta, ele emite alertas técnicas, alertas sanitárias e resoluções para que os estados repassem para os municípios e imediatamente adotem as medidas que a Lei 6437 determina, dependendo do que seja. Se o produto já está confirmado, será feito a inutilização. Se o produto está em investigação, é feito a interdição cautelar. Após a conclusão do resultado, é adotado as medidas cabíveis. A fabricante desse tipo de alimento pode sofrer punições também? Esse é um produto de origem animal, é, portanto, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, de acordo com informações da Vigilância Sanitária do Estado do Mato Grosso. O Ministério da Agricultura, ele já adotou as providências, que é o mapa, né? Então, já foi feita a inspeção e está também, já foi feita a coleta de amostra do mesmo lote, porque a empresa tem, para ser feita a investigação, as análises necessárias. No caso aqui, trata-se de análises toxicológicas. No Piauí, a senhora trouxe informações acerca da apreensão lá no município de Oeiras. Mas outras cidades também, Teresina ou algum outro município, enviou para a Secretaria essas informações, se interditaram ou não também esses produtos? Sim, já recebemos informações de vários municípios, o município de Bom Jesus, o município de Corrente, o município de Teresina. Eu recebi informação ontem à noite da GVISA, que é a Gerência de Vigilância Sanitária do município de Teresina, onde não foi identificado nenhum produto deste lote no comércio de Teresina. Até quando deve durar essa determinação? A investigação está sendo feita, até mesmo porque suspeita-se de fraude, então está sendo feita também pela polícia, e a gente está aguardando os laudos técnicos para que sejam adotadas providências. Como eu falei, dependendo do resultado, a gente irá adotar as providências que a Anvisa, ela vai emitir resoluções ou mesmo RDC, para que sejam adotadas providências necessárias de acordo com o que a lei prevê. Muito obrigado, coordenadora Iolanda Soares, pela presença no Bom Dia Assembleia, pelos esclarecimentos. Está aí então, Bartolomeu e Juliana, interdição determinada, o Estado do Piauí cumprindo esta ordem, e vamos esperar, então, que ninguém sofra as consequências do consumo de um alimento contaminado aqui no nosso Estado. Volto com vocês. Ok, muito obrigado, Eliezer Rodrigues, pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho